É rapaziada, hoje foi azar certo Aí fui na rua agora Fui na rua agora resolver uns problemas na rua E aí quando chega bem ali em cima Falta gasolina na moto Quando eu liguei ela, eu já senti ela sem força Aí eu falei, ah, faltou gasolina Eu tinha botado 10 contos só Tinha faltado, aí eu cheguei até o posto e botei 10 E o posto que fica perto aqui de casa É lá no final da rua Aí na hora que eu fui para no embalo Tinha um carro no meio da rua e uma mulher conversando Pô, eu tive que entrar no meio dos dois Entrei no meio dos dois, passei tirando o fino E aí o que acontece, eu tive que frear a moto E aí a moto desligou, não pegou mais Eu tive que vir empurrando até aqui a porta de casa Porque daqui da porta de casa Para eu empurrar ela, que essa moto é pesada demais Aí para eu empurrar ela Eu tive que fazer o que? Ah, eu tive que vir empurrando até em casa, velho Pô, barril Aí eu falei, vou pegar o palho Né? Para poder ir lá comprar gasolina Só que chega na hora do palho aqui, olha o que acontece Não dá para vocês verem não Mas o escapamento caiu no chão, velho Caiu no chão E aí agora eu vou ter que consertar para ir lá comprar gasolina para a moto Porque senão, pô, para ir lá andando agora é barril E aí eu chego aqui na porta Tá fazendo um sol quente Só que está essa nuvem aqui, está chuviscando Mas é assim mesmo Então rapaziada, deixe seu like aí E se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para quando eu postar vídeo novo Tá ligado, né? E aí vocês receberem E rapaziada, também vou estar deixando meu Instagram logo aqui abaixo Primeiro link na descrição Quem quiser dar uma olhada lá, tá ligado? Nas fotos que eu ando postando nos rios Que está dando engajamento filé com o palho aí, ó E também quero pedir a vocês para passar lá na página do Instagram do nosso amigo aí Que eu vou estar deixando na descrição também Que ele está colaborando muito, velho, muito Para a colocação do teto solar do palho aí, ó E aí ele também vai postar novidades lá no Instagram dele Vocês que querem comprar coisa de suspensão, acessório para carro, coisa de som Tá tudo lá no Instagram dele Tá deixando aí, então é nóis aí, rapaziada Aí, rapaziada, tá vendo aí o palho e a moto Ah, a moto tá sem gasolina E o palho tá com o escapamento no chão Não sei se dá pra ver lá, ó Não sei se dá pra vocês verem lá Mas tá no chão Vou fazer um vídeo aqui Eu andando aqui um pouquinho Pra vocês verem o escapamento raspando no chão Repara, ó Vou mandar o assistentezinho Tá filmando aqui Ele tá aqui já, ó Posicionado E daqui a pouco eu vou levar ele pra cortar o cabelo também Então, aí, rapaz Aí, se afilma, eu Sim. Aí ó rapaziada, tá vendo aí? Eu fiz essa rampinha aí, eu bolei essa rampinha aqui ó. Pra poder subir aí com o pneu do carro. Pra poder ele ficar um pouco mais alto. Pra eu ter acesso ao escapamento aqui ó. Pra poder eu amarrar de arame que eu vou comprar o escapamento todo novo dele. E aí ele vai ficar todo silencioso. E aí... E aí eu vou botar um difusor de escapamento nele. Pra quando chegar em algum lugar. Porque eu não gosto de carro barulhento não. Mas pra quando chegar em algum lugar. Eu... Tá ligado? Bater no botãozinho o bicho ficar barulhento. Mas é isso aí. Bora lá. Vou mandar assistentezinho filmar de novo. A gente fazendo isso aí. E aí vocês vão ver. Se puder dar um zoom aqui ó. E aí... vai olha que boa ae ae e aí rapaziada a gente colocou aqui o carro já na rampinha improvisada, a gente botou uns tijolos embaixo e uma tábua e a dica a gente fez para subir só que olha a altura que vim com o carro ficou bem alto para dizer o contrário ficou altão desse jeito e aí agora vou ter que levantar ele no controle agora tá aí um sol quente desse como é que tá o sol tá um sol para cada um aqui ontem passou o dia todo chovendo nublado e agora tá aí esse sol brabo e aí vamos ter que fazer isso para a moto não ficar sem gasolina que eu tenho que adiantar minhas correrias de hoje então bora lá, bora tentar subir o carro aqui para ver olha o máximo que ele sobe é brincadeira só sobe até aí e aí assistente o que você achou dessa altura muito alto tá muito alto né tá muito alto ou tá muito baixo olha a altura que vim com esse carro vei como é que tá alto isso aí tá brabo isso aí tá muito baixo agora eu tenho medo de entrar ali de baixo para eu poder amarrar o escape olha lá ele lá no chão vou mostrar aqui para vocês repara deixa eu ver se eu consigo aí ó soltou o escapamento oi soltou o escapamento chapa por isso que tá pegando no chão vai assustar o cão rapaz aí ó rapaziada o que tá pegando no chão é essa chapa aqui vou até tirar logo essa porra daí vou até tirar porque ela tá fazendo muito barulho no carro vou ter que amarrar esse escapamento com arame alguma coisa tá aí o mesmo eu vou ter que trocar esse escapamento botar um novo mil milhão de anos depois aí ó rapaziada como ficou aí ó o como é que fala a engenharia da NASA ficou desse jeito aí ó tive que amarrar vou ter que dar um grau nessa mangueira aqui ó também ó para ela poder não ficar mostrando muito né senão pode até derreter aqui ó com a quentura do escape vou até puxar ela mais para dentro e aqui ó vou deixar aqui por enquanto só para ir na rua mesmo aí quando eu for lá na outra cidade vou ter que comprar o escapamento completo que pega de lá da boca até cá ó aí pega aqui vai ficar todo silencioso o carro vai ficar até melhor para mim aí agora pronto botei a tábua no lugar agora vou lá na rua correr atrás de comprar combustível da XRE vou tirar ela daqui vou botar ela ali para sombra né que moto no sol e barrigo acontece isso aqui ó painel tá vendo aí cheio de trincozinho isso aí é o sol que faz cada dia tá piorando então bora lá vamos descer o palho a altura que ficou lá de cá acho que o pneu tá até fora do chão ali ó e rapaziada é o seguinte quando eu falo que eu quero trocar meus bancos por um de pano meus bancos de couro aqui por um de pano é porque vocês não sabem o motivo velho quando o sol bate assim ó as pernas queimam velho ainda mais eu que gosto de vestir essas bermudas assim ó de pano fino aí que queima mesmo velho arde dói tudo mais é barril e muita gente sempre comenta aí sobre meu volante eu vou tá colocando na capa rapaziada porque por agora eu não tô tendo condição não de comprar um volante novo mas bem que eu queria aí eu vou lá agora velho fazer os corres né comprar uma gasolina pra pra XE E aí tá ligado né é isso aí vamos lá aí rapaziada já estamos ó colocando os vintão na moto pra ver se não falta tão cedo porque meu irmão a coisa tá feia tá feia rapaziada o sol tá tão quente que meu celular deu alta de temperatura alta de temperatura alguma coisa vou filmar aqui rapidão vocês viram eu falar que coisa linda desfilando ei tchuki 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 oi carro rapaziada não vou mentir não eu há uns dias atrás aí eu andei desanimado nesse carro assim sabe que eu nem pegava ele na garagem nem nada mas velho depois que você coloca um acessório novo nele que você fica poxa que carro é esse velho que carro é esse depois que você põe um acessório tipo aí eu troquei as rodas na oportunidade velho e aí eu tô sem sinta aqui rapaziada porque com esses pneus aqui não dá pra você dar uma esticada e aí ó a velocidade que eu ando repara vou passar essa lombada aqui ó raspo tudo ó vou passar essa lombada e pronto passei ó a velocidade que dá pra andar aqui no asfalto eu tô andando porque esse assalto é bem lenhado mesmo mas aí a velocidade ó na rua eu ando bem menos que isso então não tem necessidade de eu botar o cinto mas no calor desse o cinto tá quentão aqui aí eu vou me quebrar é tudo então rapaziada é o seguinte tô andando aqui de boa tá ligado porque aqui é asfalto mas é um asfalto bem lenhado mesmo aí agora eu vou tá indo lá em casa botar a gasolina da XRE o cara não queria abastecer não rapaziada porque esse essa bombona aí ó eu não tenho o cinto da Inmetro se eu não me engano sei lá e aí não podia abastecer mas como a moto tá lá no prego eu não posso pegar a moto e sair empurrando até aqui né que é longe aqui é na saída da cidade eu não posso pegar a moto e ir empurrando pra poder eu expliquei a situação a ele ó minha moto é pesada você sabe disso e aí e aí não posso nem nem e aí eu não posso nem tá pegando o peso assim de puxar a moto pra cá né e aí ele pegou e disse ó dessa vez eu passo pra você aí que você é brother mas é o seguinte eu vou lá agora fazer essa correria ó o escapamento tá roncando igual um siri na lata rapaziada ó essa roda rodando aí será que é top é barril ó rapaziada já peguei aqui ó vou deixar o carro aqui nessa rua porque aqui bate sombra tá ligado pra não deixar o carro e parece que vai chover hoje ainda tá um sol quente mas ó tá formado pra lá então provavelmente vai chover hoje de noite aí ó rapaziada já tô com a mangueira aqui ó e o galão de gasolina e aí tá ligado vou botar gasolina aqui ó e o assistentezinho que vai me ajudar ele vai filmar e eu vou colocar gasolina é eu botei 120 nele agora tem que ver no porta-mala pra ver a regulagem soltou aquela tampinha ali mas acho que tem que botar um negócio que tá ali ó e caiu na estrada não aqui eu fui olhar pra ver se a chave melhor não dava agora eu olhei tudo aí a chave dá agora se não quando eu botei acho que tá iluído um bichinho ali deve tá mesmo porque tá com fita aquela fita branca sei mas tem que botar você tem aí aquela fita branca é véi da rosca só olhando acho que não eu tinha em casa eu não gosto de ser em casa já gostei aí aí rapaziada colocamos a gasolina na risé e saiu pingando tudo é rapaziada bora ver aqui quanto é que deu ih desgama não saiu da reserva não vinte e conto de gasolina não saiu da reserva deixa eu ver aqui agora pra ver se já faz a leitura ó saiu três pontinhos aí aqui ó tá três pontinhos a moto tá em pé então tá marcando certo mas aqui tá três pontinhos né quando eu der o primeiro rolê aqui o primeiro já some aqui ó esse terceiro some aqui aí vai ficar só dois vinte e conto subiu o que? três pontinhos vai vendo aí ó rapaziada tô aqui editando já esse vídeo e eu esqueci de fazer a finalização então vou fazer aqui agora primeira vez que eu faço vídeo assim então se vocês gostaram desse vídeo aí não esquece de deixar o seu gostei deixe nos comentários também o que vocês acharam desse tipo de vídeo né tipo um vlogzão assim então deixe nos comentários aí se vocês querem mais vídeos assim tá é nóis aí rapaziada valeu brigadão por ter assistido o nosso vídeo aí e fui so tell me what you want tell me how you want it tell me all the reasons that you're running away I don't think you're here to stay no I don't think you're here to stay no 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 I just wanna be with you I just wanna be with you yeah I just wanna be with you